Agora eles vão fazer uma copitão pra ela comer em um minuto o frango. Eu não estou acreditando, eu não estou acreditando. O americano vai dar um pau, não é? O americano está ganhando amanhã! Meu Deus do céu! ... Cadê? 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 Come on, kid! We got it! Come on, kid! We got it! We got it! Oi, Guaranhão! Sim! Sim, pergonha! Que pesgonha! Que pesgonha! Não! Eu não peço aqui! Não, pois! Isso é um recorde mundial! Guaranhão é o veneno! Guaranhão! Come on, Ross! Oh, my God! Stop looking at those competitions! Oh, my God! Are you kidding me? Are you kidding me? Oh, my God! What the hell? Oh, my God! That was fucking awesome! Woohoo! You can really do that! Oh, my God! I was fucking unbelievable! I never could hate it! Oh, my God! 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 I told you! I told you!